Tio Chico, hoje tá um pouquinho complicado, que ao mesmo tempo que as coisas tá difícil, muita confusão, muito estresse, ao mesmo tempo na minha mente só toca o seguinte Calma, calabreso, os preços das motos vão ficar na mesma O pau tá comendo em minha cabeça, tá ó Calma, calabreso, os preços das motos vão ficar na mesma Tio Chico, você tem que soltar essa coletânea pra gente logo, pelo amor de Deus, Tio Chico Presta atenção Sucesso de Leandro Caravieri O pau das motos, um perigo grandioso Pessimismo no ar, deixa a pessoa olhar Mas calma, amiguinho, deixa eu te falar Calma, amiguinho, calma Tá abenço, os preços das motos vão ficar na mesma Preocupado demais, não precisa ficar O preço ainda é o mesmo, você pode confiar A situação tá controlada e o mercado tá ok Não há motivo pra pânico, tá tudo na lei Calma, amiguinho Calma, calabreso, os preços das motos vão ficar na mesma A calma sempre vem se deixei o medo correr Amiguinho, confia, a vida vai brilhar Com moto ou sem moto, vamos celebrar Calma, amiguinho, calma Calma, calabreso, os preços das motos vão ficar na mesma Sucesso de Leandro Caravieri O rei de Jalos O nome dessa música é Calma, amiguinho Calma, amiguinho Maravilhoso, né? Essa é a mente suja de Leandro Caravieri O rei de Jalos Compositor dessa música Na voz da inteligência artificial Hum, maravilhoso, né? Incrível E em breve no álbum Fufumentomic Fufumentó Atômico Vai tá em todas as Essas plataformas aí de música Vai tá no Google Music No Spotify Não tô brincando, é sério E vai ter aqui uma playlist aqui no canal Com todas essas músicas Tá? Pra vocês apunharem Aos seus amigos Suas esposas Já tem escrito dizendo que as esposas estão dançando Fiz essa canção Pra encontrar meus amigos E quilurei avisos O red flag Mas na hora fez sentido Esqueceram de me contar Não adianta sorteio da lance Mas tinha tudo escrito Sou um trouxa do consórcio Em reabilitação Me desculpe, desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora a próxima prestação Essa é a balada do trouxa Em reabilitação Sei que tem avisos, pedidos Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém Para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei o mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora fez sentido Me dar um abraço Me ter a mão Porque agora somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto Melhor ouvir de novo Sou um trouxa do consórcio Sou um trouxa do consórcio Em reabilitação Me desculpe, desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora a próxima prestação Essa é a balada do trouxa Em reabilitação Sei que tem avisos, pedidos Mas não aguentei a tentação Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém Para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei o mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora fez sentido Me dar um abraço Me ter a mão Porque agora somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouvir de novo essa canção Melhor ouvir de novo